Salve rapaziada, mais um dia de pesca, a água tá barrenta pra caramba Não tá beliscando, mas a gente aí depois desses dias de chuva Vemos aqui jogar linha na água Tô com os parceiros aqui, tá no comando do bumbinete aí Tô aqui esperando pra ver se dá peixe Mas pelo visto hoje aqui peixe tá difícil, galera Com a condição da água aí, muito barrenta Nem o bagrezinho tá batendo Vamos aqui perto do mundo aí, aqui Pra poder ver se a gente consegue pegar o grande peixe Tamo junto Aí rapaziada, aqui é Tonho da Pedra Vou mostrar pra vocês aí o lugar onde esse camarada mora Lugar bom pra pescar traíra e hoje ele veio visitar a gente aqui ó Trouxe ele pra ver aqui como é que pesca na água salgada Mas é pescador de água doce, experiente aqui viu Costumado pegar traíra e outros peixes aí viu É com ele mesmo, esses parados aí E o daqui também ó galera, tá na aprendizagem aqui ó Mas aí também já tem experiência de pesca ele aí ó Não pega nada, o daqui não pega nada É, mas tá aqui, tá aqui Diz ele que hoje sai daqui Tá aqui com a galera só olhando pro tempo, deixando o tempo passar Vendo se o peixe belisca Só na diversão como sempre, dias de chuva aí A gente voltou agora Esse diazinho de sol aí, tá muito bom Mas quem gosta do esporte Vem qualquer dia, qualquer hora Tamo junto Vamos ver se mais de um peixinho aí Até agora não me gostou não Mas vamos ver Comeu galera, comeu, comeu ó Comeu, ó Tem peixe aí galera Eu tô achando galera, eu achando que não tinha peixe aí ó Mas olha o vazio galera Então vamos lá, vamos escar de novo Vamos mais uma vez aí ver se a gente pega esse peixe aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá que vai dar peixe Tá bom? Aí galera, ó A gente não pegou peixe, mas aqui ó Tamo olhando os guiamuns aqui Sendo cevada aqui da cabana, ó É a mãozão ali Garanguejinho Tamo nessa Vamos lá galera, vamos pra segunda praia Aí galera, ó Tava pescando ali com os brother aqui Não deu peixe Peixe não tá nem beliscando Água barrenta pra caramba E agora a gente vai aí pra segunda praia Pra tentar pegar o peixinho aí Então vamos nessa, acompanha a gente aí Manuel falou que ele não pega nada Aí ó Jogaram uma zica em mim aí E aí a gente vai ali na outra praia Tirar essa zica, entendeu? É lá que a gente vai pegar peixe, viu galera? Vamos nessa Aí galera, o Marcão tá aqui ó Saímos lá da primeira praia Tamo aqui no cais agora Mas olha a cor da água aí Barrenta pra caramba Pelo jeito hoje não tem peixe não, viu galera? Já topei os brothers aqui Olha ele aqui, olha ele aí ó Topei um pescador aqui Ele foi o único Tem um outro ali, mas já foi embora Só topei dois aqui hoje Geralmente o cais é cheio Hoje tá na esperança do peixe aí? Peixe grande, não é peixe pequeno não Aí ó Segundo ele já pegou peixe grande aqui galera E hoje ele tá na expectativa aí E a gente tá por aqui Mas acho que a gente vai pra casa Tomar uma cervejinha E dar aquela relaxada Porque aqui a água tá muito barrenta E tem que ter paciência hoje, hein? Tem que ter paciência dobrada Aí galera Aqui no cais aqui Topei aqui ó O cara que mais pega peixe aqui ó Caboclo aqui ó Mais pega peixe aqui ó E diz que ninguém pega peixe aqui nesse cais Só ele ó E tá aqui embaixo de bobeira A linha já tá aqui na água Ele tá na expectativa aí Já perdeu Acho que já perdeu um anzalzinho aí Que deu uma enganchada ali Mas diz ele que hoje sai Hoje sai com peixe aí E aí A galera hoje acho que ficou em casa E a gente tá aqui se lascando aqui velho Sem pegar nada Só deu rolê Mas o dia tá bom Tá fresco É isso aí E nosso pescador tá aqui do lado aqui Farinha na mão aqui Mas nada Beliscou aí meu camarada? Não Nada? Nada Tá difícil hoje hein É isso aí Aí galera A água é isso aqui ó Que vocês estão vendo E aqui tá mais barrenta ainda Do que Lá na beira da praia Lá na primeira praia que a gente foi Mas é isso aí Vamos lá Aí galera Não deu peixe Tô indo embora Tomar cerveja E não tem jeito não O peixe aqui hoje tá difícil ó Doi da pedra tá dizendo aí Que a galera vai me zoar ó Que vim pescar aí E não peguei peixe nenhum Desse jeito assim A galera é sua mesmo galera Sai cedo de casa ali Vamos lá Na beira da mar ali E nada de peixe Nem beliscar O meu avô falou que eu não pegava nada O Manuel Olha aí ó Tá dizendo que o meu amigo lá Jogou uma zica de mim Que eu não pegava nada E não deu peixe não Mas é isso aí Vamos lá Vamos embora Vamos pra casa Tomar cerveja Não me diga que tem um peixe aí não Que eu jogo a linha Se você mostrar um peixe aí Eu jogo a linha Ah rapaz De onde veio esses trens Isso é das fazendas Brother Lá de cima Rapaz Se descer pra muito longe Esse peixe vai dar um bacanão Ele é um pato mesmo Olha aí galera Olha o que surgiu aqui Uma família de pato Comendo caranguejinho ali Tá vendo Possivelmente foi carregado Pelas enchentes Eu acho que é pato Isso é pato É ganso É uns gancinhos É ganso Cinco galera Cinco gancinhos ali É pato Algum bichinho é Possivelmente é das rocinhas aí Que foi puxado pela Pela essa chuva aí E trouxe aqui Tá aqui no cais E eles continuam sendo levados Pela água Eles estão sem força Pra poder retornar Olha eles aí galera 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3